No momento das agressões, a igreja localizada em Jataí estava recebendo os fiéis para o início da celebração. De acordo com as testemunhas, o homem estava bêbado e drogado. Ele entrou por essa porta e lá dentro começou a agredir o pastor. Logo em seguida, esse homem pegou um botijão de gás que estava vazando e um isqueiro e ameaçou causar um incêndio. No momento que a gente se deparou com essa situação ali, de um possível incêndio, a Guarda Civil Municipal de Jataí, automaticamente ali, com as suas duas guarnições que estavam no local, foram para cima do indivíduo para contê-lo ali da melhor forma possível e a gente conseguiu conter, tomar o botijão de gás dele ali para evitar que se causasse um incêndio ali no local. O homem também tentou agredir os guardas municipais que foram chamados para atender a ocorrência. Ameaçou a guarnição, ameaçou o pastor de possível prática de um homicídio ali contra a sua pessoa. Então, não teve outra alternativa a GCM entrar com o uso moderado da força para conter o indivíduo ali. O homem foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e incêndio tentado.